Música Hoje estamos aqui com o grande Adelson Norizete Passou até maquiagem em mim aqui Para aparecer no Youtube Gente, hoje é dia 10 de janeiro Estamos aqui novamente com o programa Horus Ingo Maias Com toda a fervura, com toda a bravura Com toda a empolgação de sempre E hoje é dia 10, o dia da Roda da Fortuna Então o Arcano 10, o Tarot e a Roda da Fortuna Que muita gente liga isso com Fortuna Mas tem mais a ver com o movimento Tem mais a ver com a parte que fala Da Roda da Samsara, que é a Roda da Vida A Roda do Karma É você girar a sua vida para fazer a coisa aparecer e acontecer Então a Roda da Fortuna, sendo como o Arcano 10 Se você tiver que ficar parado Parado, sua vida não anda para frente A sua Roda vai criar limo E se você realmente dá movimento, fazer movimento Fazer a coisa, ir para frente Fazer a coisa acontecer Aí a esfinge começa a rodar Em cima a esfinge está com a espada Para bater na sua cabeça, você fica parado Aí tem dois animais Mas tem que fazer a Roda girar Um é o Tifão, que faz a parte da destruição E o outro é o Delfim, que faz a parte da construção O Delfim é um Deva da Água Então não representa a Fortuna material Representa a Fortuna da sua vida De você viver, de você fazer a coisa acontecer realmente Então isso que é a Roda da Fortuna Bom, eu sou o Divaldo Cantelli Silva Do programa Olhos Digo Mais Eu gosto sempre de começar o programa fazendo o nosso decreto Eu sou o único, eu sou a trindade Eu sou a manifestação Eu sou a força, eu sou a essência, eu sou a magnetização Porque eu sou perfeito, alegre e forte Tenho amor e muita sorte Eu sou feliz e inteligente, vivo positivamente Tenho paz, sou um sucesso Tenho tudo o que eu peço Porque eu acredito firmemente no poder da minha mente Por dizer Deus, o meu subconsciente Falando em poder de mente Pessoal, olha, não percam o próximo curso Agora do dia 26, sábado Daqui dois sábados É o curso O Despertar Quântico Do seu gigante interior Você vai aprender tudo sobre a mente Como funciona a mente Você vai aprender sobre a história da Terra Como que foi que apareceu o ser humano aqui A época da Trântida O que aconteceu na Trântida O que você está fazendo aqui hoje Como que funciona hoje Como vai funcionar daqui dois meses 21 de março pra frente Pra você não ficar aí com a sua roda da vida parada Com a sua roda de samsara Então começamos também o programa de quinta-feira Fazendo doação O Neuco Zedeck fala assim Doe pra quem precisa Doar faz bem Não olha quem Então hoje dia 10 de janeiro Vamos fazer a doação Se você está com problemas de saúde E problema financeiro Não tem como comprar a placa indiana Escreve uma carta Pra caixa postal 343 Do CEP 13 330 970 Indaiatuba Fala Explica O seu problema Que nem fez aqui A nossa amiga Querida aqui Maria Aparecida de Araújo Do parque Da rua Registro 255 Olha a cartinha dela Fez a cartinha Ganhou aqui A placa indiana E a outra ouvinte Que está aqui Deixa eu ver A outra É a Elza Polis da Silva Da rua Augusta Número 50 Então a Elza escreveu aqui Os problemas que ela tem Cheio de problema Dá um problema financeiro Então Também ganhou a placa indiana Então é isso aí Então parabéns aqui pra Elza E pra Vamos ver aqui A outra É a Maria Aparecida Certo Bom A placa indiana Pra quem nunca ouviu falar É uma placa Que tem uma energia Que capta a energia Dos preidianos Uma energia cósmica Uma energia que traz Uma promoção Que traz um bem estar Pra você É tudo de bom Nós estamos com uma promoção Ótima da placa indiana Promoção de 150 reais Você ganha o seu mapa Numerológico É o seu mapa astral Mapa astral não Mapa numerológico O seu nome de nascimento E o seu dado de nascimento Aí nós vamos fazer o seu mapa E mandar pra você Porque o mapa Nós trabalhamos com o mapa Pitagórico Ele tem trabalho Do número 1 ao 9 Tá Então o mapa pitagórico É o número 1 ao 9 Então de acordo com o seu nome E o seu dado de nascimento Você tem os números De 1 a 9 Então tem número que falta Por exemplo Se você tiver falta do número 1 Você vai ter a falta Da força Do vigor Se tiver falta do número 2 Você vai ter a insegurança Vai ter falta de diplomacia Número 3 Falta de comunicação Você não vai saber se comunicar Então junto com a placa indiana Você vai receber 9 cristais Pedras Que tem essas propriedades E ajudar você Nessas fases Do número 1 a 9 Então vamos entrar Um 2013 diferente Um 2013 energizando Essa parte Que tem esse problema Que você está relacionado aqui Da numerologia Então olha só Que promoção fantástica Liga agora Prefixo 11 9 6 7 3 7 30 0 9 Olha só Prefixo 11 9 6 7 3 7 30 0 9 Liga lá E fala que você escutou A promoção da Rádio Mundial A placa indiana Junto com o mapa numerológico E junto com os 9 cristais Com as 9 pedras sagradas aqui Que trabalham Você é a numerologia E também o seu mapa Numerológico Do seu nome E a data de nascimento Você passa tudo lá Para Maria Tereza No Prefixo 11 9 9 7 7 3 7 30 0 9 Você vai fazer um vencimento De 15 reais mensais Olha que investimento baixinho 10 parcelas de 15 reais Você vai ter um 2013 maravilhoso Legal aí Para você realmente vencer Superar as suas fraquezas Então o povo antigo Utilizava os cristais Não somente como amuleto Como adorno Para fazer as coisas bonitinhas Eles usavam sempre para fazer Com que superasse as suas fraquezas Então essa promoção é ótima Da placa indiana E a mesa psicotrônica A gente está bombando Essa mesa A mesa psicotrônica É o tabuleiro do jogo Que joga A luz contra a sombra Então o pessoal que já está acostumado A acompanhar aqui o programa Da hora Os Igor Maia Aqui Então está sabendo O que é sombra então Vamos falar juntos Você que está aí do outro lado É roubo É salto É furto Sequestro Acidente Violência O que mais Doença Mazelas Magia negra Tudo isso São sombras Que estão aí Para atrapalhar Meu querido Minha querida Você precisa limpar isso aí Por que? Se você não limpar Esse ano de 2013 O 13 notarão Você já viu como que é Aquela caveirona Cafoiçona Assim É uma carta Meio horrorosa Mas de morte não tem nada Tem de vida nessa carta Mas se você quiser saber mais Sobre essas coisas Entra no nosso site Que é o PlacaIndiana.com.br E você vai ver lá Uma tarja vermelha Clica na tarja vermelha E você vai acessar o novo site Onde tem toda a programação Tem mais de 30 cursos Lá para você Estar adquirindo Para você fazer Curso à distância Na sua casa No conforto Apostilas coloridas CDs de áudio Do curso DVDs com vídeo aula Você vai aprender Sobre esse curso Maravilhoso de cabala Por que fazer um curso De cabala? Porque tudo que começa aqui Acaba lá Então você tem que fazer O curso de cabala Cabala é receber Receber o que Meu querido, minha querida Receber conhecimento Você precisa de conhecimento Ainda mais agora em 2013 Mente bimânica funcionando Então é todo esse processo Mas você fazendo O curso da mesa psicotrônica Você começa a trabalhar Essas sombras Aprender os símbolos Aprender de magia Então Mas se você não quer Fazer o curso Você pode fazer o atendimento Então você liga Prefixo 11 967 37 30 09 Fala com a Mara Tereza Fala que você quer fazer o atendimento Com a mesa psicotrônica De olhos Comigo Edvaldo Cantelli Silva Como funciona esse atendimento Temos atendimento pela internet Pelo MSN Ou pelo Skype Também Por telefone Você passa o número fixo Nós ligamos pra você Aí no conforto da sua casa Você não paga nem Entre o urbano Você vai pagar somente A consulta Que está na promoção 10 parcelas De 29 reais Você pode dividir No seu cartão de crédito Tá bom? Então Aí são as consultas Por telefone Ou internet Aí tem a consulta presencial Você pega um ônibus Chama Aviação Bonavita No terminal rodoviário TT E vai até o espaço em Dayatuba Então você fala assim O ônibus sai cada uma hora Então a viagem dura Dentro de uma Uma hora e meia Você chega lá na rodoviária Então você aproveita Essa viagem Pra dar um tempo pra você Meu querido Minha querida Que está cansado Você já enjoou Começou ano de novo Tudo de novo Vai começar tudo de novo Você vai ver que vai passar o ano Não vai mudar nada Você já está cansado Perdão a palavra Saco, saco cheio já Vamos mudar isso aí? Então vamos mudar Então você vai lá Senta no ônibus Tira esse tempo pra você Pega um caderninho Escreve tudo que está te perturbando Tudo que está te aborrecendo Esse ano Que está te aborrecendo Durante toda a sua vida Escreve lá no papelzinho Depois numa outra folha Você vai escrever as coisas boas Que você quer Metas de curto prazo Tipo assim Uma semana Um mês Ou seis meses Meta de médio prazo Ou seja Dois anos Cinco anos E metas Metas de longo prazo Dez, vinte anos Coloca ela no papel Quando você chegar lá Na tua tuba Você já está pronto Para fazer a sua consulta Aproveitou o tempo Aí você vai ligar No telefone Avisar que você já chegou Na rodoviária Vai alguém especial Pegar você Vai uma pessoa muito especial Pegar você Isso nós fazemos A título de camaradagem A título de agrado Não é a nossa obrigação Te pegar Porque Às vezes a pessoa me liga Fiquei esperando aqui Demorou Tal Ser humano é complicado Aí a pessoa fala Vou marcar outra Mas você tem que esperar Muito tempo Pra pegar Eu falo Olha Realmente às vezes Tem que encaixar O tempo Pra você Às vezes Não tem ninguém pra pegar Até eu vou lá Buscar você Mas isso aí Não é a nossa obrigação Meu querido Minha querida Então a gente faz isso aí É um agrado pra você É um carinho É uma coisa especial Aí se você está com pressa Você pega um táxi Foi o que eu falei Pra moça hoje Está com pressa Pega um táxi E vai até o espaço Então esse é o atendimento Tá bom Então Liga nos Prefixos 11 967373019 Pedindo uma palestra Uma palestra Vamos falar Na nossa agenda Então dia 19 de janeiro Estaremos agora Próximo sábado A partir das 14h Até as 17h No espaço Ata Na rua São Samuel 167 Aqui na Vila Mariana Desce lá no metrô Santa Cruz Então 19 de janeiro Palestra gratuita A partir das 2h da tarde Falaremos Falaremos Da placa indiana Da mesa psicotrônica Falaremos Falaremos Da iniciação maior De Melchizedec Falaremos Do curso novo Que vai ser dia 26 Vai ter promoção Para quem fizer A inscrição Anticipada no curso novo Vai ganhar a plaquinha indiana Então vai lá Vai lá Que você vai ver Que vai valer a pena O curso O despertar quântico Do seu gigante interior Então você vai saber Por que você está assim Por que você é assim Por que você é assado Por que as coisas Não acontecem na sua vida Por que você sempre Tem o mesmo resultado Eu vou falar assim Olha Muita gente que pensa Que quem está No telhadão Lá no hospício Telhadão é na Tuba Então tem vários tipos De hospício Então aquela pessoa É louca Mas eu falo Que louco É aquela pessoa Que faz sempre A mesma coisa E que tem um resultado Diferente Esse é louco Esse é louca Então você tem que mudar O seu jeito De fazer as coisas Você vai aprender O que é mental quântico Você vai aprender A fazer o contato Com o seu eu superior Então é tudo isso Que vai fazer a diferença Então essa é a diferença Que vai fazer O diferente na sua vida Então esse é o curso Que vai ser dia 26 Que é no outro sábado Então agora Dia 19 Você faz a inscrição Inscrição promocional Que você vai ganhar A plaquinha indiana Na inscrição Então dia 26 Vai ser lá no Espaço da Angelita Lá no Tatuapé Duas quadras do metrô Rua Pedro Rezende 55 E dia 19 Agora aqui no Ata Na rua São Samuel 167 Atrás ali do Mercado Pastorinho Então gente Não percam esse curso Porque a própria ciência humana Já aceita Deus Ela fala assim Que existe um observador Que tudo que quer Ele muda E tudo que ele não quer Ele não deixa mudar Então o observador Que observa tudo aqui no planeta Ele é aquilo que as religiões Chamam de Deus E pra você Você vai entender Que não importa o nome Que você dá Esse observador É o seu gigante interior Que vai fazer com que você Cresça Que você consiga as coisas Aí tem gente que fala assim Ah mas Edivaldo Eu rezo pra ele Eu faço a meditação Eu faço isso Eu faço aquilo E as coisas não acontecem Sabe por quê? Porque ele é surdo E tem outra Ele não confia em você Porque você já pisou Tanto na bola com ele Ele não confia em você Então eu vou ensinar você A fazer ele confiar em você Vou ensinar você A fazer o contato com ele E você vai exigir a coisa Aí você vai ver Que a coisa acontece Não é assim que faz? É assim que faz Então o Dona Zé está falando lá Que é assim mesmo Vai fazer acontecer Não adianta você ficar lá Ai Senhor Meu Deus do céu Por favor Não adianta Isso aí não funciona mais Era de peja era Aquela era da adoração Você achando que Deus Está lá em cima no céu Com livrinho escrevendo Seus pecados Isso aí não funciona mais Agora mudou tudo É Deus lá no céu E Deus dentro de você É Deus fazendo lá E você fazendo aqui E isso você tem que aprender Como que faz Então esse curso Vai ser fantástico Você vai ver Entra no Youtube E digita lá O Despertar Quântico Gigante Interior O senhor já tem um pedacinho Do filme do curso Para você entender Como que funciona E aí dia 9 de fevereiro Estaremos num espaço novo Lá no Renovar Que é na rua Hitor Penteado 1470 Ali a 50 metros Do metrô Vila Madalena Então 9 de fevereiro Palestra gratuita também No espaço Renovar Na rua Hitor Penteado 1470 Na Vila Madalena Então esse dia 9 de fevereiro E 29 de março É aquele curso Que você está esperando Desde o ano passado Que você perdeu Que você deixou Um ponto de uma hora E ficou sem vaga É o curso Maior Melhor É o Todo Poderoso É o curso Iniciação Hermética Ao Rei do Mundo Meu Zedek Esse curso Que vai ter Urqueme Para você Repetir o telefone Mais pausado Então vamos lá Todo mundo reclama Eu sou rapidinho É aquele Pile de Kid Então vamos lá Prefixo 11 9 6 7 7 3 7 30 0 9 Obrigado Deus Se eu der toque Aí o vinte ligou Falou Fala pra ser maluco Eu ia falar mais devagar Então vamos lá Prefixo 11 9 6 7 3 7 30 0 Prefixo 11 9 6 7 3 7 30 0 9 Liga lá E faz a sua inscrição Do curso Sobre a placa Sobre as promoções Então tem tudo isso aí Então eu estava falando Para vocês Iniciação Maior Que vai acontecer Dia 29 de março E é isso aí Gente Então a placa indiana Repetindo Está em uma promoção Mágica Para você 150 reais Você ganha A placa indiana As nove cristais As nove pedras sagradas Na numerologia E o seu mapa numerológico Para você saber Onde você está Com falta Falta de qual número Que você está Então você vai fazer A compensação Através da placa indiana E desses cristais E a mesa psicotrônica Voltando Daqui a pouquinho A gente vai mandar Essa energia forte Da mesa Para vocês Ela livra você De aportes físicos Ela livra vocês De aportes mentais De chips Implantes Aportes emocionais O pessoal vai lá Vai carregado Dessas energias Desses aportes Desses chips E controle Que é colocado Aí Nos lugares Por onde vocês Andaram frequentando Então realmente É complicado Tá bom Mas aqui A mesa psicotrônica Psicotrônica Gente é uma ciência Que estuda a relação Do uso prático Entre energias E a mente Então é uma ponta Entre magia E física A física atômica E ciência cósmica Então a psicotrônica Se baseia em estudos Da radicestesia radiônica Nós fazemos a radicestesia Aqui no relógio E fazemos a radicestesia No restante da mesa Mas isso é muito difícil De volta Muito complicado Não É como você pegar Um controle remoto Do seu aparelho De televisor Você aperta o botão Sai raio laser Entra na TV E faz toda a programação Então a mesa é a mesma coisa Você com o pêndulo Sai um raio laser Do pêndulo Vai na mesa E faz a programação Limpa a sua sombra E coloca Uma energia boa Uma energia quântica Uma energia revigorada Para você Então é muito simples De usar essa mesa psicotrônica Você não precisa Se preocupar De como fazer Bom Você liga Prefixo 11 967-37-319 Fala que você quer O curso da mesa psicotrônica Você recebe na sua casa Por apenas 10 parcelas De 69 reais Tá bom Então você Faz com que Emanem essas energias Pra você E realmente O nome psicotrônico Psique Vem de espírito E tron Do instrumento Então A mesa psicotrônica É esse instrumento Poderoso do espírito Que faz com que Você tenha Toda uma revigoração Tem uma pessoa na linha Então A gente vai ter que mandar Energia daqui a pouquinho Dá tempo também Então vamos lá Vamos atender um ouvinte Alô, boa tarde Oi, boa tarde Tudo bem? Tudo bem Como é seu nome? Meu nome é O que é o nome Então? Não, só o primeiro Marta Marta Pode falar, Marta Então Ultimamente Eu ando sentindo Umas energias Que andam Não deixando Trabalhar direito Certo Dentro da minha casa O meu carro Andar quebrando muito Então São sombras Que estão rodeando você Viu, Marta Vamos aproveitar então Eu vou pedir agora Pra você desligar o rádio E você vai concentrar Nesses problemas E as nove hierarquias Da cabala São 72 anjos Que são anjos Arcanjos Príncipes Virtudes Poder E domínios Tronos Querubins E serafins Vamos fazer uns nove ciclos Ao seu redor Fazer toda essa limpeza Tá bom, Marta? Ai, muito obrigada Eu agradeço Que Deus também foi sempre Obrigado Você também, linda Vamos lá então Mandar essa força Essa energia Aqui da mesa psicotrônica Em nome de Isis Osíris e Oros Em nome de Bramá Vishnu e Shiva Em nome de Keter E Roca e de Biná Em nome do Pai E da Mãe Da Pão do Espírito Santo Gerou-se Sete prajapadas Sete Orã Espíritos que estão em frente Ao trono da presença Micael Gabriel Samael Rafael Saquiel Anael Cassiel Chamamos também Raziel Metatron Formando nove círculos de luz Energia ao seu redor Metatron Raziel Cassiel Saquiel Samael Rafael Anael Micael Gabriel Forma todos os nove círculos de luz Com serafins Querubins Tronos Domínios Potências Virtudes Príncipes Arcanjos E Anjos Agora Essas forças estão ao seu redor Fazendo toda essa limpeza De todas as mazelas De todas as sombras Fazendo com que você receba A luz lá diretamente Do Aisofior Da força Da presença mágica de Deus A força do Eu sou o que eu sou Eia Achar Eia Agora invoco Sakura Se manifestando fisicamente Comando que ela se manifeste fisicamente Ordeno que ela se manifeste fisicamente Decreto que Sakura se manifeste fisicamente Eu sou o poder da Sakura Manifestado no plano físico Eu sou a energia do meu ser Calma como um lago E a imagem que eu desejo Nele se reflete Se condensa Se materializa E aparece no plano físico Peça e comando Que esse apelo Seja atendido com rapidez Do relâmpago Pela luz Do grande sol central Runabiku Brinde no céu Como relâmpago Runabiku É a fonte de energia E formação total Do universo Receba agora A energia adicional Do raio emitido Por Runabiku Ativando seu código genético De origem divina Para você que está Em alta frequência De vibração Amor e luz Estamos ampliando A sua consciência E a consciência De todos os seres humanos Estamos gerando Uma nova raça na terra Uma nova realidade Individual Coletiva Universal Runabiku Se manifesta Em formas de ondas Ondas de informação Ondas de luz Ondas de energia Ondas de sons Ondas de pensamento Ondas de amor Estamos agora Ativando a antena De cristal Super esfera poderosa Até Arthrus Pleiades Orion Pá Invoca o homem A merca Adan Karimon Acelerando 999 mil vezes A velocidade De luz e deus Expandindo Por pulsação Tripla conexão De luz Terra a deus Super padrão De onda Poderosa de deus Receba agora A expansão finita Do Oncabazene De metatrônico 12 12 12 Metatron Leio este pilar De luz Anuncia agora Quem você é Diga mentalmente Eu sou o corpo De luz De oriones Zen metatrônico Leio este Kodosh 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 Adonai De sebaioz Eu sou Eu sou Eia Ashar Eia Eia Ashar Eia Eia Ashar Eia Eu sou Divaldo Cantelli Silva Estou com vocês Toda quinta-feira Às 4 da tarde Sábado Às 13h30 1h30 da tarde E domingo Às 8 da manhã Entre em nosso site Que é o www.placandiana.com.br O telefone nosso É o prefixo 11 967373009 967373009 Tchau, tchau pessoal Até sábado Às 13h30 Tchau, tchau 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 Amém.